A CIDADE NO BRASIL 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 Ele pode ressaltar o que preciso É só você crer Sabe o que ele faz? Não mexa com a sua vida, ele vai Compreender de mim Não, 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 não Ele não desisteu de si Só o Senhor pode Aplausos ao Senhor nesta tarde! Barulho! Vamos lindos! Vamos lindos! Mais em mais Antes dos sapos dos sapos O mar que me esconde Só que eu olho e vou Pai, meu Deus, tua irmã É o meu amido É o meu lugar secreto Nossa velho Aguenta gloria É o meu amor Aplausos ao Senhor Mores Resaltaram É o seu lugar É o meu nome Gente, Your Swan Deixa as quais Viu o que João Batista disse a ele? Volte! Se desinuarei, me abrigo que está entendendo mais e mais Mais e mais E como ser amigo que todo mundo faz a ti Escondo longe, você pode levantar sua mão Diga isso pra ele, se desinuarei Se desinuarei, se desinuarei Pra que tu cresças, pra que tu cresças, cresças, Senhor Mais e mais O canto do encontro A fumaça, o homem Pobre os olhos 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 Aleluia Levanta a tua mão Comece a adorar a Deus Comece a adorar a Ele, querido Mas tuas palavras, ouve Que é a sua mão Amém. 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 Tua presença, tu a presença, meu prazer, eu quero ouvir você, Diga. O Santo se encheu, a fumaça me choque, o que eu sei, vai ser o que eu acho, vai ser o que eu gosto de tuas asas, é o meu amigo, de lugar secreto, só tua graça me faz, tua deseja me chocar, Só tua graça me faz, 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 a exerência é o meu prazer. Só tua graça me faz, 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 só tua graça me faz Obrigado.